Eu quero tanto, filho, nem ser meu Eu quero tanto, enxugar teu pranto Te fazer só eu Filho, eu quero ser meu Deus Eu te adoro tanto A peleza não é vossa A peleza é o meu Deus É Deus que vai felejar com você Aleluia Eu quero ser teu Deus Eu quero tanto, amor, e para o céu Maravilhoso Deus e até no Pai Me adoro dos céus e na terra Mas nós acabamos de ministrar a tua palavra Ó Deus de Josafá Ó meu Deus, essas pessoas que vieram aqui na frente Porque precisam de receber um abenço, uma vitória nesta noite Pai, começa agora, Senhor A derramar por terra as multidões e os problemas E começa uma vitória para a glória do teu santo nome Pai, em nome de Jesus, tenho certeza Amém, Senhor, que algo sobrenatural já aconteceu aqui nesta noite, ó Pai Que muitos irmãos vão lhe dar testemunho da bênção e da vitória que já recebeu Estão recebendo agora, nesta hora Pai, entra com providência Começa agora, Deus, a tirar as enfermidades e as dores Resolva os problemas e a causa da justiça Ó Deus, opera para a glória do teu santo nome Pai, em nome de Jesus de Nazaré Como profeta, Senhor Eu tenho certeza absoluta, Deus Que algo tremendo já aconteceu neste lugar Pai, em nome de Jesus, Senhor Que as multidões caem por terra E que o teu nome seja glorificado Abençoa todos na vitória, eu te peço Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai Em nome de Jesus, e mande você acertar Dê um abraço no teu irmão que está a teu lado Dê um abraço no teu irmão que está a teu lado Diga pra essa pessoa, a vitória é hermosa Em nome de Jesus Filho, eu quero tanto 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 Que eu venho Ser meu Aleluia Filho, eu quero Eu quero tanto Aleluia Amém 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 Você vai abençoar a minha vida E a sua também Então tem aí Trúfios a um real Pastor Pacheco Deus te abençoe Muito obrigado O senhor ter cedido O seu lugar Para nós Pega a palavra Eu sei que hoje É dia do Pastor de ensinar a igreja Mas eu tenho Essa Humildade Podemos dizer assim De nos deixar Trazer a palavra de Deus Nessa noite Deus abençoe os irmãos Olhe por nós Olhe pelo trabalho De quinta-feira na sede Pastor Pacheco Sabe Deus tem abençoado Grandemente Enquanto as bênçãos De Deus Começam a aparecer Bastante É sinal de prova Mas é sinal de vitória Também Nos ajude Paralítico já andou ali Paralítico já andou Era criança Irmão Que não andava Saiu correndo Lá dentro Deus tem feito Coisas grandes E vai continuar fazendo Mas olhe por nós Preciso demais Das vossas orações Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Fica com essa palavra A peleja é vossa A peleja é De Deus A peleja é vossa Amém